Salve galera do Vini Bug Games, tô com a Vandinha E aí galera? E a Barbie também tá aqui galera, e é o seguinte, a gente tem 10 minutos pra subir nessa torre e finalizar ela A gente tem que chegar até o final em 10 minutos, só que eu tô da cor azul, a Vandinha também E a Barbie tá da cor vermelha pessoal, é porque a gente vai ter que se ajudar a Vandinha Tem ó, tem a cor azul, olha só, a gente aperta ó, aí monta aqui ó Vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem pessoal Aí a gente vai lá ó, aí aperta o outro botão, eu vou apertar o branco ó O vermelho não dá também não, ficou errada Ah a Barbie caiu, sobe logo a Barbie já caiu, eu acho que ela não entendeu Ela tentou passar pelo azul, só que ela tá de vermelho, ela só aperta e passa pelo vermelho, entendeu? Por isso que era melhor a gente ter colocado outra pessoa É, a Barbie não joga tão bem né A gente vai ter que se ajudar pra conseguir chegar até o final, antes que o tempo acabe Ela aperta o vermelho ó, agora ela vai ó, vai lá Barbie, vai Barbie Agora sim, pronto, ela vai pelo vermelho, e aí ela vai lá apertar o branco A gente passa pelo branco e aperta o azul, e assim vai Até conseguir chegar no final, entendeu? Então vamos lá pessoal, vai tá na descrição desse jogo Então já vai escrever no canal, deixa no like aí, que esse jogo é muito legal E tem que arrumar alguns amigos pra jogar junto né Porque senão não vai conseguir passar Eu consegui... De preferência amigos que joguem bem, tipo ele É, por exemplo, eu não tinha que chamar hoje, aí eu chamei a Vandinha né É o jeito que aí... Quer dizer, a Vandinha joga muito bem É, chamei a Vandinha porque ela joga muito bem, a gente vai conseguir Vamos lá, conseguimos subir mais um pouquinho, olha só Agora a gente tem que esperar a galera de vermelho ali A Barbie apertou o botão branco Vamos lá Vandinha Agora a gente aperta esse branco pra eles subirem, tá? Eles vão conseguir subir por aqui Aí a gente aperta o azul Aí vai ter que ser os dois ó A gente aperta o azul e eles o vermelho Tem mais alguém aqui ó, cheques Ah, esse aí é o Miltinho, meu sobrinho que tá jogando com a gente Vai ajudar também ó Vai lá ó, apertamos os dois Agora a gente sobe e... Pronto, vamos pro azul e eles vão pro vermelho Aperta o vermelho aí pessoal Vamos lá que a gente se encontra ali na frente Ah, eu caí Nossa, que sorte que o checkpoint foi ali ó Bem pertinho que eu tinha caído galera Ah, caí de novo Nossa, três vezes seguido A sorte é que eu tô bem do lado do checkpoint E se eu tivesse caído lá em cima, aí eu ia voltar muito Olha, ainda falta 7 minutos e 30 Ah, a Vandinha já fez bastante coisa aqui ó Pois é, enquanto a gente fica caindo Eu caí mais uma vez Tá, calma que eu vou chegar aí hein O importante é que você tá de azul aí Então você consegue fazer a parte do azul que eu não tô Agora se cair nós dois, aí já era Aí não vai ter nenhum de azul pra conseguir passar né Olha, eles já apertaram bastante coisa aqui Os botões já estão apertados que eu caí várias vezes Aqui ó, boa A Vandinha apertou lá o branco que a gente vai conseguir passar É que o branco dá pra passar o vermelho e o azul Sim Olha só, aí precisa de vermelho, tá vendo ó Boa, vamos lá passar agora Tá, eu vou apertar o azul ali e vamos ver o outro Enquanto isso eu faço o que? Eu aperto também Vem comigo, vem comigo Que a gente vai subindo junto Que aqui em cima deve ter o branco ó Aí esse branco vai fazer eles passarem ó Cadê? Vão passar lá pro vermelho Eles são um pouquinho demorados 6 minutos e 30 A gente tá igual ó Mas falta muito ainda ó Além do lado direito pessoal Tá manchando onde é que a gente tá na parte da torre A gente nem chegou a metade ainda E faltam só 6 minutos e 20 segundos Eu acho que tem muito tempo né A gente tem que chegar na metade o que? Antes de 5 minutos Eu acho que a gente chega em 2 minutos Tipo, termina com 2 minutos sobrando Pai, a gente vai ter que ser mais rápido né Vamos lá Ó, apertaram o branco aqui pra gente Vai ter uma passagezinha Vamos apertar o azul Ele tá dançando ali Miltinho tá dançando ali ó Meu sobrinho ali ó Que é o Shex Ele tá dançando Eu acho que ele tá confiante hein Ele joga bem pelo jeito Tá, apertaram o vermelho Vão lá pelo vermelho O problema é que ele tá nele Caiu Ah tá Boa, boa Vandinha Vocês apertaram isso aqui ó Dá pra gente subir aqui ó Ah, salvou, salvou hein Apertar o vermelho né Que vai dar Tá, passa os dois agora Ó, a gente tem que jogar muito rápido Tem que ser rápido E tem que ser em equipe ó Vou apertar o azul Aperta o branco Boa Vandinha Cada um aperta um Ah, você poderia ter subido pelo branco Vandinha Eu não sabia Eu achei que a gente tinha que subir pelo azul É, mas aí eu subia pelo azul E você subia pelo branco Aí dá pra fazer os dois de uma vez Entendeu Ah tá Iria ser mais rápido Mas o Miltinho foi lá pelo branco Agora eu já fui Agora eu já fui É, a sorte é que ele tava lá E ele foi por lá e deu certo Pertei esse azul aqui Os vermelhos estão lá embaixo Será que caíram? Ah, Babi caiu Precisa de alguém apertar o vermelho aqui ó Será que eles vão conseguir chegar? Eu acho Galera Precisa de alguém pra apertar aqui Vai Vandinha Vai lá Do outro lado Ah, você tem que apertar ali o branco é? Tem um branco Não tem branco Eu acho que tem sim aqui no final Não tem Não tem Eu não tô vendo nada Eles vão subir por ali ó Eles vão subir ali Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aí Tá certo? Eles vão vir pra cá Tá, eles vão apertar o vermelho lá Ah Vandinha Mas vai ter o azul em cima eu acho ali ó Vamos ter que voltar pra lá Bora Nem precisava a gente ter vindo Subiram aqui ó Não dá pra subir aqui Agora branco Ah, boa Agora sim Ele apertou esse branco aí Deu pra subir 4 minutos A gente já tá bem em cima Olha ali do lado direito pessoal A gente já tá bem em cima Vandinha Apertando aqui o botão Vamos lá galera Nossa, olha quantos botões tem aqui pra apertar Vou apertar esse branco aqui ó É muito difícil Vai lá, Milton Vai lá Você caiu Vandinha Foi, cadê você? Era pra você estar aqui comigo Pera aí, eu tô chegando Ele vai apertar o branco E vou ter que voltar pra lá eu acho Vou ter que voltar pra ali onde ele tá Ainda bem que tem essa parte branca aqui Que dá pra eu passar Eu aperto o azul junto com ele A Vandinha ficou lá embaixo Junto com a Barbie galera Então eu vou tentar terminar aqui Com o meu sobrinho E volta, olha só 3 minutos Vai Vandinha Mas você Pode ser que você consiga subir ainda né Dessa distância que eu tô É, você tá bem longe A Barbie chegou ali pelo menos ó Agora a gente tem Dois de vermelho E tem o de azul Então assim Pelo menos dá pra terminar Porque a gente tem as duas cores né Agora se só tivesse Só azul Ou só vermelho Não ia dar pra terminar galera Precisa ter pelo menos Cada um de uma cor Não consigo voltar a tempo É, vai Vandinha Vê se você consegue terminar hein Olha, apertamos aqui A gente tá bem no final já A Vandinha tá lá no começo Ah tá, o vermelho tem que ir lá Aperta o branco aí pra mim Meu tio Tá boa, apertou Só faltam dois minutos e meio Boa, tem o botão azul Pra eu apertar Vai, foi Ai galera Comenta aí se vocês acham Que eu vou conseguir Será que a gente vai conseguir Terminar a tempo Esse jogo da torre Vai, 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 vai A gente tem que terminar Essa torre Antes que acabe Ah, ninguém apertou aqui O branco Eles subiram os dois E tem o botão vermelho Ali embaixo pra apertar Se eu tivesse aí A gente já tinha ganhado Esse jogo O que que eles tão fazendo Tem o botão vermelho Ali embaixo Eles tem que apertar ele Eles esqueceram eu acho Tá, deixa eu ir pelo azul aqui Galera, olha só Tem o botão vermelho Ali embaixo E ninguém foi lá apertar Se eles não forem apertar Vai dar ruim Tem um azul ali embaixo Outro aqui Tem o branco lá embaixo E tem o vermelho Eu tô achando que Eles esqueceram de apertar O vermelho ali embaixo E aí a gente não vai conseguir passar Se eles não forem lá Eu espero que eles Se liguem nisso Ai, vai logo o tempo Tá passando Um minuto e meio, galera Eu cheguei no final Ah, não Olha, só falta Um vermelho aqui, ó Ó, já tá ali em cima O último botão, ó É só terminar ali Só que eu preciso De alguém do vermelho Pra conseguir terminar Aí só falta Um minuto e trinta, pessoal Eu acho que a Barbie Se ligou agora Olha só, ela tá indo Tá a Barbie E os shakes ali, ó Ih, vai ser complicado Eles vão ter que voltar Pra ir pra o botão vermelho Não, eles erraram o caminho, galera Vamos lá Vamos ver se eles conseguem voltar Eles tão tentando, ó Tem o botão vermelho E o branco lá embaixo, ó Só que aqui precisa de dois Pra subir, Vandinha Ah, eu tô vendo Ah, eles tão indo lá agora Só que falta um minuto, galera Será que eles vão conseguir Apertar o vermelho E subir? Olha, a Barbie apertou Tá Tá fácil Eu acho que dá pra eles chegarem Tá, eu acho que ela tá indo Apertar o branco ali, ó Foi, apertou o branco Tá Abriu aqui a passagem Tá, agora é só ela vir pra cá Só que tá muito longe Ela tá parada Vem, Barbie É, eu acho que foi o que A Vandinha disse mesmo A Barbie não é tão boa Pois é 30 segundinhos É, mas você também tá lá embaixo, né Mas eu tô tentando Ah, galera Por enquanto eu vou tomar Meu suco azul Na verdade é pra eu ter tomado Quando eu tava lá embaixo, né Que eu ia chegar mais rápido ainda 15 segundos 14 13 12 Será que vai dar tempo? Olha, eles tão vindo agora 8 7 Ela tá chegando Vai, vai Aperta o vermelho Aperta o vermelho Que dá mais tempo Isso, foi Apertou Quantos segundos vai ganhar? 4 3 2 1 Vem, vem, vem Mais um segundo Não Foi só questão de um segundo Um segundinho, galera E a gente tinha conseguido Vocês viram O último botão Se a Barbie fosse mais rápida Um pouquinho assim Ah, não Tá, a gente vai ter que fazer Tudo de novo Vai tá aí na descrição, galera Pra vocês tentarem também Se vocês conseguirem subir na torre Antes que o tempo acabe Comenta aí, tá certo? Esse jogo é muito legal Mas tem que jogar com alguém Que joga bem também com vocês, hein Senão não vai conseguir Ah, se inscreve no canal Deixa o like Valeu, galera Amo muito vocês E comenta outros jogos aí Pra jogar Valeu Fui Tchau 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 Tchau